Góbis! Certo! E me deixou assim Animação! E me deixou assim E me deixou assim Lobo caiu do céu Como um batom de anel Lobo caiu do céu Como um batom de anel Vamos lá! Não treme, treme nas pedras, Não treme, treme nas pedras, Fora a paz! Fora a paz!